Uma boa, bom dia, hoje é 21 de agosto de 2022, estamos aqui na Vila Folha Miúda Mandar um forte abraço para o meu amigo Tony e família Agropecuária Araújo, ou seja, Araújo Agropecuária em Craibas Ontem teve a reinauguração da loja, uma loja excelente e ampla Um espaço maravilhoso, preço e qualidade você encontra lá Araújo Agropecuária Deixar um forte abraço aqui para o meu amigo Elton A RS Garantia, e hoje ele está inaugurando, aliás ele inaugurou ontem aqui na Vila Folha Miúda A J.E. Consultora, empréstimo, consignado O que você precisar, você é só procurar aqui na Vila Folha Miúda J.E. Consultora, beleza? Vamos embora turma E aí Boradinho, Ceasa, um forte abraço O Vanderlei, a Casa de Farinha, um forte abraço ao Vanderlei O Ademar, beleza? Um forte abraço ao Ademar O Lucien Mar Barbosa, o Zé Wildo, o Seu Lázaro, lá no Rio de Janeiro O Seu Beron, lá em Peixoto de Azevedo Ó, a gente está aqui na feira da Vila Folha Miúda, trazendo para vocês os preços dos animais Bom dia, patrão Quanto é essa ovelha grande aqui, bonitona? Quanto, chefe? 950 950, ó pessoal É uma santinês, não é isso? Agora tem uma racinha de berganês também, não tem? Porque ela é grandona Ó, pessoal, que coisa linda, certo? É paridinha ou é solteira? Solteira Solteira, olha Mas é top, ó aqui, mais outras criação E esses burreguinhos menores a quanto? A 300 reais Tu é de onde, irmão? É daqui mesmo Folha Miúda? Do Giraldo Pociano Alô, galera do Giraldo Pociano Um forte abraço Nosso amigo vai estar aqui na feira, botando para quebrar Vendendo aqui uns animais top de linha Preço e qualidade é aqui Qual é o teu nome, irmão? É o José do Bode Bode Carneiro Vê Quem tem na moda é ele, ó Ô, meu amigo, obrigado, tá? Boas vendas aí E vamos embora Ó aqui, ó O Viagra do véio, ó aqui, ó Amendoim, ó Viagra natural Cúlvia, menina A feira da Vila Folha Miúda é assim, ó Padrão top Olha, pessoal, mais uns animais bons aqui Quanto é só o Vê, irmão? Quanto? Cobrando quanto? 1050, só o Vê Ó, é Com o pretinho Com o pretinho, ó Certo E esse outro, quanto? 150 150 Olha aí, pessoal Coisinha linda, ó Aqui, ó A oveia bem alinhada O borreguinho Uma coisa linda, jóia Outro cabrito Outro borreguinho aqui Primeira, primeira Certo? E é assim, ó Na Feira da Vida Folha Miúda Você encontra É grande Pequeno Gordo Mago De todo jeito Certo? Valeu, meu amigo Obrigado aí Boas vendas Ó aqui, ó Mais outras criações boas aqui, ó Certo? Criação topada Aqui na Vila Folha Miúda Olha É seu, Galego, aqui? A quanto, irmão? A quanto? A sua é dois Qual é o seu? A sua ria lá e aquela amarela Cobrando a quanto, irmão? 300 300 É parida solteira 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 Olha aí, pessoal É assim Na Feira da Vida Folha Miúda Você encontra assim Uma joinha pra quem é gorda Não Na banha Primeira topada Valeu, meu amigo Obrigado É isso aí, turma Boa Canal Arte e a Vida na Roça Alô, Coronel Domingos Lá em Dois Riachos Forte abraço Bom dia, chefe E essas criações Cobrando a quanto? 400 400 Olha aí, ó Uma ovelha dopa É aqui, ó 700 700 reais Olha aí, pessoal Coisinha linda, tá vendo? E aqui o santinês Certo? Olha aí É macho ou fêmea? Fêmea Uma porreguinha fêmea Primeira, primeira Tu é daqui mesmo, irmão? Foi miúda? O que tá ruim aqui é a lama, né? É, a lama tá demais A prefeitura esqueceu da Vila Folha Miúda Ou não tá sendo comunicada ao prefeito Que tá essa situação aqui, ó É Ó a situação É lamentável uma feira tão grandiosa Como a feira de Folha Miúda Está passando por uma situação dessa A população pede ao poder público Municipal Que dê uma forcinha, certo? Se for Folha Miúda Que venha o prefeito de Craíba Se aqui for Giral Que venha a prefeitura de Giral Dá uma força aqui a essa galera Certo? Olha Mais outras criações boas Por aqui tem bastante, viu? Olha A situação que tá aqui O pé da embarcadeira O amigo réia entrando aqui E ia ficando Sorte que a gente avisou E ele parou Mas olha aqui, ó Obrigado, obrigado Tu é de onde, irmão? Marcel Marcel Rio Largo Qual é o teu nome? Oscar Valeu, seu Oscar Obrigado mesmo Se você assiste o Timber Joia É tudo turma boa Trazendo as informações Trazendo as informações Para o produtor Agropecuário Para todo mundo Olha aí, ó E aqui o atoleiro Está assim Bora prefeitura Ou Giral Ou Craíba Seja lá qual for Venha dar uma força A essa turma boa Essa feira aqui é topada Olha aí, ó Quanto, irmão? Essa bichinha? Trezentos reais Trezentos reais Olha aí Carneiro encapado Joia, joia Olha aqui Uma outra mão cheia Comprou agora, foi? A quanto? A duzentos e sessenta A duzentos e sessenta Agora só mercadoria extra Olha aí, ó Primeira, primeira Bora, leste Olha aí, ó Um touro na moda Olha que coisa linda Quanto é esse touro, irmão? Mil e duzentos Agora olha a qualidade do animal Uma perfeição Olha pra cá Bora com o patão Com o pato negro Alô, dizinho Forte abraço Nascimento Construção lá em Serra Talhada Toda essa turma boa aí, ó Que tourão lindo aí, ó Mil e duzentos reais Bora, leste O negócio é criar o veia Viu isso, leste? É, leste O canal Coisas de Alagoas Olha aqui mais uma veia Bom dia, chefe Bom dia, rapaz E essa veia, quanto? Trezentos e cinquenta E o curral Tá um desmantelho, não tá não? Não existe, né? Não existe mais É verdade É lamentável ver uma situação dessa Ver todos os pecuaristas Os agricultores A galera que vem pra cá negociar Todo mundo reclama por uma boca só Desse curral e ninguém faz nada É lamentável Mas vamos pedir a Deus que um dia A coisa é melhor, né não? Um dia não chega lá É sim Tá próximo Tá próximo É É isso aí, turma boa Aqui, do lado do curral Tem uma feia Uma roça de fuma aqui, ó Esse é o ouro preto Alagoana Aqui de Arapiraca Graíba, região É a lavoura aqui Dá uma rendazinha Esse danado É isso aí, turma boa É lamentável Uma situação dessa aqui, ó É lamentável Ninguém pode nem andar aqui dentro Por conta da lama Certo? Olha aí, pessoal Mais uma zoveada Jóia aqui, ó O amigo velho já vendeu aqui Ligeirinho Aqui é duas palavras Vendeu a quanto, irmão? Ah, cento e trinta Cento e dois centavos Ah, cento e trinta E lá vai fumaça É É isso aí, ó Tem mais outras criações aqui Esses carneiros maiores A quanto, irmão? Trezentos De todo preço tem Pra vender e trocar por dinheiro Aqui é alugável A pancada é segura E é ligeira Que nem coixe de pré A caperné cura O cabra não tem muita conversa, não Deu no preço Tava, tava levando Tava viajando Vamos embora Feira da Vila Folha Miúda Feira de Ovinhos e Caprino Fala, meu amigo velho Beleza? E hoje a partir de quanto? A partir de duzentos A partir de duzentos Pra vender e trocar por dinheiro O lugar é esse, viz Vem pra loja Olha aí, ó Só mercadoria na moda Uma burregada boa Aqui no curral do nosso amigo Val Val que é lá de dois riachos Certo? E sempre tá aqui Na feira da Vila Folha Miúda Com bastante criação Vamos lá, turma boa Olha aí, ó Borregada joia Primeira, primeira E é isso aí, turma boa Olha aí, ó De duzentos e cinquenta Trezentos Quatrocentos Todo preço tem aqui na Vila Folha Miúda Alô, doutor Nelson Brandão Forte abraço, doutor Olha a feira da Vila Folha Miúda Feira de Caprinos e Ovinhos Deixar aqui um forte abraço Pra o grande pecuarista Do nosso estado Que sempre tá agudando Essa turma boa aí, ó Seu Gilvão Barros Seu Gilvão Barros É isso aí Ele que já foi deputado estadual E agora é candidato A deputado federal Mas ele sempre abraça Essas causas aqui, ó As feiras O que for de agropecuária Ele tá sempre no embalo Certo? Olha aí, ó Borregada jóia aqui, ó Tá vendo, né? Primeira topada Bom dia com o Madneves No canal Coronel Domingos No canal, né, Coronel? Nosso amigo dizinho Olha aí Ora Roberto Zé Amans Forte abraço Rapaz, essa turma boa no Pernambuco Criação Animal PL Nosso amigo Sebastião Alô Cornelio Alves Pedro Florencio Genécio Titânico Toda essa turma boa do Pernambuco Que trabalha nessa labuta Nessa Conteúdo Nas feiras Certo? Filmando E mandando Pra todo o Brasil E o mundo O pessoal vê as culturas As feiras da nossa região As tradições nordestinas As feiras dos animais Olha, a dona Cida Vendendo a vinte e um reais Pesado o vivo Acaba comprando a vinte Certo? Uma borregadazinha Jóia aqui, ó Primeira, primeira Eita, turma boa Olha, essa borregada aqui A dona Cida Tá cobrando a duzentos e vinte O rapaz separou E tá dando uma olhadinha Se der preço, viaja Aqui é assim Certo? É isso aí, turma boa Alô Itamar Canal nordestinho de tudo um pouco Criações do Nordeste Nosso amigo Alessandro Alcântara Toda essa galera Que faz parte do Youtube Que divulga essas feiras Da nossa região As nossas cidades As nossas culturas Olha, a borregada Jóia aqui, ó Olha pra cá, olha Pra vender e trocar por dinheiro Muito bem Aqui, ó A trezentos e vinte Esses cabritinhos de cabra Quanto? A cento e vinte Muito bem A venda e os cabritinhos A cento e quarenta A cento e quarenta Ah sim, muito bem Os cabritinhos a cento e quarenta Mas tem preço Tem conversa, viu? Se você vir aqui Na folha miúda Que tem top Amanhã tá em Cana Ficha de Fred Amião Se Deus assim permitir, né? Vai tá lá também Você que vai ver esse vídeo hoje Quer comprar uma borregada top Vai amanhã na Cana Ficha de Fred Amião Certo? Lá você vai procurar Ela aqui vai comprar Olha aí, ó Só mercadoria topada Olha aí, ó Joia, joia É isso aí, turma boa Feira da Vila Folha Miúda Craibas E é isso aí, turma boa Que a gente deixa o nosso forte abraço A todos vocês inscritos No canal Arte e a Vida na Roça Curta, compartilha Deixa o joinha Deixa o seu comentário A sua região Beleza? Canal Arte e a Vida na Roça Trazendo pra vocês As feiras da nossa região Nossas tradições 졌� Dema Por favor, duas Onsas tradições Ai você É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.